Desde que a gente é bem pequenininho, logo que a gente começa a falar, muitas pessoas costumam nos perguntar, o que você quer ser quando crescer? Muitas vezes o dom já é natural, já existe uma tendência natural, mas nem sempre essa resposta está na ponta da língua. Independentemente da idade, pequenos ou adolescentes, no momento em que a vida pede que se escolha um caminho a seguir. Quer conferir? A gente foi nas ruas e perguntou para o pessoal. E em época de férias escolares, numa atípica tarde quente de inverno, foi fácil encontrar crianças e adolescentes aproveitando a tarde em uma das praças da cidade. Matias, o que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Por quê? Porque dá muito dinheiro e eu gosto de fazer isso. Veterinária. Por quê? Porque eu gosto de animais. Isso? É, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, você sabe que você é veterinária? É. Sabe o que tem que estudar bastante, né? É. Baterista. Baterista? É? Por quê? Eu faço aula de bateria, xadrez, flauta, aula de skate um pouco, e também porque dá um salário bom e eu sei tocar. Eu penso em fotografia, mas ainda nada concreto. Desde pequenininha eu sei editar sem tirar foto, então uma profissão que eu penso em seguir desde pequenininha é fotografia. Mas assim, passando alguns meses, alguns dias, tipo, alguns anos, eu tô pensando em psicologia também. Eu queria ser psicóloga. Queria ou quer? Quero. É? Por quê? Ah, eu não sei. Eu gostei muito da área e... não sei. E eu pensava em ser veterinária também, mas... Passou pra psicologia? Uhum. A dúvida ou indefinição sobre o futuro profissional é normal. E isso repercutiu na pesquisa realizada com 1.848 alunos de 18 escolas da rede municipal e estadual de ensino de Caxeira do Sul. A equipe do programa, a Cessuas, possui foco na promoção do acesso ao mundo do trabalho através de oficinas que ensinam sobre temas como elaboração de currículo, entrevista de emprego e confecção de carteira de trabalho. Na pesquisa realizada por eles, foi grande a diversidade de opções profissionais apontadas por estudantes com 14 anos ou mais de 16 escolas da cidade e duas do interior. E realmente nos surpreendeu porque teve muitos sonhos, muitos objetivos, muitas propostas. Nós não imaginávamos o que seria um mundo tão diverso. 14 diferentes profissões foram apontadas como preferidas pelos estudantes, com destaque na preferência para médico, 12,2%, veterinário, 12,2% também, advogado, 11,1% de preferência, policial civil e militar. 10% cada um, empreendedor, 8,9%. Também estão na preferência dos estudantes técnico em informática, professor, enfermeiro, psicólogo, atriz ou ator, comerciário, bombeiro e fotógrafo. A Emily participou da primeira oficina do Acessuas pela internet em 2021 e esse ano na escola Borges de Medeiros, onde cursa o terceiro ano do ensino médio em paralelo ao curso de técnico em enfermagem. Na resposta à pesquisa, ela foi uma que optou por medicina, um caminho que os ensinamentos das oficinas ajudaram a direcionar. Eu acho que acrescentou muito porque me ensinou a como conseguir chegar até o meu objetivo, que é até lá ir trabalhando. Então, aprender a como me portar numa entrevista de trabalho, o que colocar no currículo, os cursos que eu devo fazer, me ajudou nisso porque eu vou conseguir deixar meu currículo mais completo e me portar melhor numa entrevista de emprego. Antes da medicina, muito chão pela frente. Ah, com certeza. Primeiro técnico em enfermagem, que é o meu primeiro passo, depois talvez a enfermagem para eu chegar na medicina. É o que tu quer realmente? É o que eu quero. A Emily já sabe o que quer. E para auxiliar outros estudantes, a equipe do Acessuas vai utilizar os resultados da pesquisa como base para apresentar a eles as profissões que escolheram e também as diversas possibilidades de formação existentes no mercado. A partir dessa pesquisa agora, Lena, nós vamos estar buscando um profissional de acordo com a escolha dos alunos dentro de cada turma, dentro de cada escola, levando esse profissional para que ele possa estar falando um pouquinho mais sobre a profissão, falando um pouquinho mais sobre onde pode ser feita a sua atuação, para que ele realmente tenha todo esse conhecimento. E com isso, através desse profissional que vai estar dentro da escola, falando sobre a profissão, falando sobre os desafios, falando também sobre o leque de oportunidades que se pode ter através da profissão, também fazendo encaminhamento, ver o que é necessário para que esse aluno, esse jovem estudante possa dar continuidade ao seu sonho profissional. O Acessuas também vai seguir com esse trabalho, com essa pesquisa. Primeiramente foi aqui mais na zona urbana, né? Meio rural também será contemplado. Isso, isso mesmo. Na verdade, na zona rural nós já fizemos o trabalho, executamos oficinas com os alunos em duas escolas no meio rural. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos estar buscando todas as escolas. Já fizemos o mapeamento. E assim que tiver o retorno das escolas, nós pretendemos já estar atuando com eles.